Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 24. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A maneira simples como o Evangelho é pregado afirma que só Cristo salva. Esta é uma expressão muito própria dos cristãos. Só Cristo salva. E a interpretação mais elementar sobre só Cristo salva é que é Cristo quem pode nos levar para o céu após a nossa morte física. A partir de então, o Evangelho passa a ser quase resumido nessa possibilidade de ir para o céu e o pânico de ir para o inferno. A danação eterna gera medo, é paralisante, é desesperadora, e as consciências podem ser manipuladas com essa ameaça de condenação. A existência do inferno é um grande recurso, um grande artifício da religião para aprisionar pessoas com medo de Deus. A promessa do céu mobiliza bem menos do que a ameaça do inferno. As pessoas correm aos templos muito mais para fugir de uma eventual ira de Deus, ou do castigo de Deus, ou desta condenação ao sofrimento sem fim, do que para colocar-se diante dele numa relação de amor. É claro, o medo sempre mobiliza mais o ser humano. Basta que você veja os jornais do dia e os telejornais, e você vai perceber que praticamente nós vivemos assombrados por notícias ruins. Notícia boa não vende, notícia ruim cria realidades de controle, mecanismos de manipulação, relações de dependência. Por isso é que essa discussão a respeito do inferno, como uma ameaça e uma condenação de pessoas que estão indo para o inferno, é tão própria do espírito da religião cristã. As consciências mais sensíveis, entretanto, elas estarão um pouco assustadas com essa possibilidade de que Deus seja ao mesmo tempo amor e condene pessoas a um sofrimento sem fim, a um sofrimento chamado eterno. As consciências mais sensíveis vão dizer que é incompatível que Deus nos ame e ao mesmo tempo nos ameace, mandando-nos para o inferno. Daí surge um grande debate. Quem vai para o céu? Quem não vai para o céu? O que é realmente seguir a Jesus? Seguir a Jesus é apegar-se a Ele para não ir para o inferno? E quem é que detém este poder e essa autoridade para dizer você vai para o céu, você vai para o inferno? Você é um filho de Deus, você está condenado à danação eterna? As pessoas vão se dividindo, então, a partir daí, nas suas crenças de que todos vão para o céu, alguns vão para o céu, os que quiserem vão para o céu, os que não quiserem podem ir para o inferno, ou Deus escolheu alguns para que sejam salvos e para levá-los ao céu, ou Deus escolheu todos, ou Deus condenou todos, e não resta dúvida que há um sem número de pessoas que não acreditam nem em céu, nem em inferno, e não se deixam impressionar por esta mensagem, e não se deixam mobilizar por esses temas. Elas não estão nem pensando em céu, nem em inferno, elas querem a viver, e estão perguntando se Deus faz sentido para essa vida aqui, porque essa vida aqui é tudo que elas têm, é tudo que elas enxergam, é tudo que elas percebem, e um Deus que não faz sentido aqui, também não vai fazer sentido ali ou além. A questão é que, quando começamos a discutir quem vai para o inferno e quem não vai, quem vai para o céu, nós nos perdemos num debate que não nos cabe, porque, havendo o céu, existindo mesmo isso, aqui damos o nome de céu, e eu creio que existe, isso é prerrogativa de Deus. Eu creio que no céu estarão todos aqueles que Deus desejar que estejam, e o critério para que estejam com Ele, as pessoas, esse critério é definido pelo próprio Deus, digamos assim, Deus é o dono do céu, não sou eu nem você quem decidimos quem vai para o céu, e todas as explicações teóricas que encontrarmos a respeito disso serão apenas teorias, porque, no fundo, no fundo, o grande juiz e o único capaz de julgar de maneira perfeita é mesmo Deus. A maneira como o inferno se concilia com o amor e a justiça de Deus é algo que, pelo menos na minha experiência pessoal, está além do meu entendimento. Acreditar que Deus é justo e compassivo ao mesmo tempo é acreditar praticamente num paradoxo. Estas coisas e essas perguntas que talvez você esteja fazendo a você mesmo, e você faça ao longo da sua caminhada espiritual, se é que você faz esse tipo de pergunta, essas perguntas eu também as tenho, embora tenha estudado a Bíblia boa parte da minha vida, e viva estudando a Bíblia Sagrada e tentando ensiná-la para as pessoas. A questão que eu não tenho dúvida é que está escrito que Jesus Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que, em seu nome, seria apregado o arrependimento para o perdão dos pecados. O que é que eu acredito, então? Se eu não me mobilizo por essa vida pós-morte, eu acredito que qualquer que seja a possibilidade de vida para o ser humano, essa possibilidade se sustenta na morte e na ressurreição de Jesus. Eu não sei explicar direito como, embora eu tenha minhas teorias e as minhas explicações, eu sei que são apenas teorias. Mas uma coisa eu sei, é que na relação entre o ser humano e Deus, a cruz de Cristo, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição são fundamentais, essenciais e imprescindíveis. Alguma coisa extraordinária aconteceu quando Jesus de Nazaré foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa coisa extraordinária que aconteceu afetou profundamente a maneira como Deus se relaciona com a sua criação e como Deus se relaciona com o ser humano. E a maneira como Deus se relaciona com a sua criação e com o ser humano é a maneira própria da disposição de Deus em perdoar o pecado humano. É a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia que oportunizam o perdão de Deus para todos os seres humanos. É por causa da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia que Deus age com bondade e não com juízo. Age com oferta de perdão, com compaixão e misericórdia e não com ameaça de condenação. É por causa da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia que nós afirmamos que Deus é amor e que Ele estende a mão em nossa direção e vem nos buscar por maior que seja o mal que tenhamos praticado e por maior que seja a maldade instalada na interioridade de cada ser humano. É por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia que Deus nos estende a mão oferecendo a nós a oportunidade de recomeçar, de começar de novo, de escrever uma nova história, sem culpa, uma nova história bonita, de dar a nós, a todos nós, uma nova oportunidade de viver. Também acredito que nem todas as pessoas desfrutam dessa oportunidade, dessa oportunidade de refazer a vida em reconciliação com Deus, em viver a vida na perspectiva do amor, da bondade, da generosidade, da graça e da misericórdia de Deus. Nem todas as pessoas acreditam na possibilidade de uma nova vida. Nem todas as pessoas vivem uma vida qualificada. Nem todas as pessoas desfrutam do perdão. Há muitas pessoas ainda escravizadas ao seu passado, escravizadas às suas consciências culpadas, escravizadas aos seus pecados, aos seus vícios, escravizadas às relações de desamor, escravizadas a um caminho de autodestruição e de destruição de relações de afeto, escravizadas aos seus vícios, escravizadas aos espíritos maus, escravizadas às crenças equivocadas, escravizadas pelo medo de Deus, escravizadas por um senso de não merecimento do favor de Deus, pessoas que vivem com medo, que vivem culpadas, que vivem aterrorizadas, pessoas que vivem autoflagelando-se, castigando-se a si mesmas, impondo a si mesmas um castigo que Deus já não gostaria de fazer acontecer, pessoas que acreditam que merecem ser castigadas por Deus, quando nem mesmo Deus já está pensando em castigá-las. Não são todas as pessoas que desfrutam do perdão de Deus, apenas as pessoas que se arrependem, apenas as pessoas que ganham uma nova consciência de si e uma nova consciência de Deus, a partir daquilo que lhes é possível enxergar na cruz do Calvário e no túmulo vazio de Jesus. Arrependimento é passar a ver Deus com outros olhos, olhar para a cruz de Jesus e discernir com aqueles olhos da alma, realmente Deus me ama, Jesus morreu por mim. É olhar para o túmulo de Jesus vazio no domingo da ressurreição e dizer, há um poder de vida que está derramado sobre todo o universo desde que Jesus ressuscitou e esse poder de vida pode me livrar da morte e eu vou me apropriar desse poder. Arrependimento é a capacidade de enxergar que Deus está olhando para nós com amor, com bondade, com misericórdia, com compaixão, querendo nos fazer o bem e querendo nos dar uma vida feliz e de liberdade a partir do seu perdão. Aqueles que olham para Deus com esses olhos têm uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida liberta, uma vida nova. nova porque liberta dos espíritos maus, nova porque liberta da culpa, nova porque liberta do medo de Deus, nova porque liberta do medo da morte, porque Jesus morreu e venceu a morte. eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas uma coisa eu sei, tudo o que eu posso dizer a você é arrependa-se, invoque a Deus em nome de Jesus que morreu e ressuscitou, peça a Deus o perdão para o ser errado que você é e experimente o favor de Deus que lhe concede perdão para o seu pecado e lhe concede uma vida absolutamente nova, uma vida que Jesus mesmo chamou de vida eterna. Eu não sei a respeito do futuro e não quero me perder nas explicações e nas discussões a respeito do futuro pós-morte. O que eu sei a respeito do presente é que tudo quanto podemos dizer é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e em seu nome deve ser pregado o arrependimento para o perdão dos pecados para mim, para você, para todas as nações. Eu oro em busca desse perdão. Eu oro de dentro do meu arrependimento. Eu oro para receber o favor de Deus que repousa na cruz do Calvário e no túmulo vazio da ressurreição. Eu convido você a fazer a mesma oração. e no túmulo vazio para o que eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto